Historicamente, janeiro é o mês que Curitiba recebe mais visitantes. Nesse período, muitos curitibanos também aproveitam as férias para conhecer um pouquinho mais da cidade. Não faltam opções de lazer à capital paranaense, mas quem tem filho pequeno em casa tem um grande desafio de encontrar algo para entretê-lo. A diretora de turismo de Curitiba, Cristiane Santos, dá uma dica especial para quem tem filhos pequenos. Para quem tem criança, o Museu Oscar Niemeyer está com uma programação muito bacana agora, no período de férias, que se chama Colônia de Férias. Então, tem atividades tanto nos finais de semana quanto durante a semana, para crianças com produção artística, desenhos, enfim, toda uma programação voltada para as crianças nesse período. Então, os pais que às vezes precisam que os filhos gastem energia, também podem ir até o Museu Oscar Niemeyer nesse período, que vão ter bastante atividade. Para conferir a entrevista completa, acesse paranaportal.com.br.